Música Seja bem-vindo a Cabela Morcego, meu nome é Fábio e vamos lá para as nossas atualizações da semana com o Bate-Giro de Notícias Inclusive é 24 dezembro, véspera de feriado, nada melhor que passar então a sua véspera aí acompanhando as notícias do Batman Ho, 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 feliz Natal já para todos vocês, né? E vamos aproveitar e fazer aquele jabá então Caso você goste do projeto, convido você a ser membro do canal, pagando o menor valor que o YouTube permite Que é R$2,99, você acaba tendo o seu nome imortalizado no final de todos os vídeos Você tem vídeos adiantados e ao mesmo tempo você participa do grupo de membros do canal R$3 não paga nada, mas paga a sua inscrição então para ser membro aqui deste canal batuta Dá uma olhadinha no lado do botão inscreva-se, tem um botão chamado seja membro, tem um pouquinho mais de informações Eu vou agradecer caso você tenha interesse então em ser membro, bem como agradecer os mais de 180 membros Que já estão apoiando dessa maneira o canal, meu muito obrigado E como sempre, antes de continuar, esquece de curtir e comentar este vídeo e ao mesmo tempo se inscreva no canal Se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman E vamos começar com um preview de praxe, né? Não pode faltar Daqui a uma semana praticamente, na semana que vem, no começo de 2024 Nós temos uma nova edição da revista principal do Batman Esse é o número 141, continuando o trabalho do Chipsy Darsky trazendo ali o Failsafe, ou melhor, o Zunenar De uma maneira diferente Quadrinho escrito pelo Chipsy Darsky com os desenhos de Jorge Menes Na sinopse, a impressionante conclusão do arco do Mind Bomb de Chipsy Darsky e Jorge Menes Zunenar fez um impensável E agora isolado de tudo e de todos, Batman tem que enfrentar o seu inimigo mais devastador em uma luta brutal pelo futuro Enquanto o espectro do Coringa paira sobretudo A impressionante conclusão de Mind Bomb está aqui Para quem acompanha as desenhas mensais aqui do canal, sabe que nós tivemos uma coisa diferente acontecendo no final da última edição A edição número 140, inclusive acompanha aqui a playlist das desenhas do título principal do Homem-Morcego no canal Então tivemos a junção de inimigo muito poderoso do primeiro arco do Zidarsky, que é o Failsafe Com o Zunenar, que tem sido o grande vilão aí de toda a trama desse roteirista Esses dois personagens juntos, olha que o bicho vai pegar, né? Vamos dar uma olhadinha então no final desse arco Lembrando que depois nós temos Coringa Anuun, voltaremos ao passado para ver como é que foi ali O Coringa lidando com as coisas depois de cair no tanque de dejetos químicos Bora dar uma olhadinha, eu sei que a galera está um tanto quanto ressabiada envolvendo os trabalhos do Zidars Que tem gente que está gostando, tem gente que não está gostando E Coringa Anuun promete aí trazer altas emoções Então já se inscreva no canal para acompanhar as minhas desenhas envolvendo os próximos títulos As próximas edições do título principal do Homem-Morcego E do outro lado nós temos o Detective Comics, chegando na edição número 1080 Continuando com o arco do Batman, nós supostamente morrendo na forca Olha aí que bizarro Trabalho escrito pelo Han V com os desenhos de J. John, Sean, Alexander e Mike Perkins Na sinopse, Batman Outlaw termina na parte 5 de 5 do evento quinzenal do Detective Comics Batman está morto O Reality Engine, um dispositivo capaz de amplificar os poderes hipnóticos dos órgãos, ganhou vida O povo de Gotham, tendo visto o Cavaleiro das Trevas morrer na forca, começa a esquecer que alguma vez existiu um Batman E surge a Gotham pelo qual os órgãos têm trabalhado desde sua chegada à cidade Uma cidade sem o Homem-Morcego Uma cidade que nunca teve um Batman Confira o final de Batman Outlaw, que altera a realidade e altera a cidade E pergunte-se, Gotham algum dia será a mesma? Esse é um arco que tem sido bem intenso envolvendo o Batman Os desenhos são bem legais Mas tudo que você vai ver desenrolar ali com o Batman indo pra forca e supostamente morrendo É um negócio intenso Eu só acho que esses órgãos aí estão meio que cozinhando demais Toda essa trama aí, né? Realmente eu quero ver um pouco mais de objetividade, né? Dessa galerinha Mas essa edição sai terça-feira agora, então vamos ver qual vai ser a conclusão disso tudo aí Como é que termina esse arco e qual vai ser o próximo passo pro Batman enfrentar os órgãos Como é que ele resolve essa parada toda E tivemos também novidades envolvendo o Batman 89 A nova minissérie que está saindo nos Estados Unidos Drake Lunes, o desenhista da história Publicou nas redes sociais mais e mais envolvendo a Batgirl Aquelas imagens que falam sobre os detalhes da personagem Ele já tinha postado algo envolvendo o Batman, o espantalho E agora nós temos então informações envolvendo a Bárbara Gordon como Batgirl Nesse universo Lembrando que a primeira edição da minissérie já saiu nos Estados Unidos E agora nós estamos numa guarda da segunda edição Onde possivelmente veremos a Bárbara encarnando a figura da Batgirl Pra salvar o Batman que está preso no Asilo Arkham Então vamos ficar na guarda da edição O que trará então a Bárbara vestindo o manto de Batgirl E foi revelado um novo vídeo de bastidor envolvendo o game Esquadrão Suicida Mate A Liga da Justiça Rocksteady lançou então ali um vídeo focado nos personagens Que são os apoios dos nossos protagonistas Do Esquadrão Suicida especificamente Nós vemos a base de atuação ali do Esquadrão através da Argos Ao mesmo tempo você vê aparecer o Pinguim Você tem também outros personagens importantes do universo DC E a volta da Era Venenosa Dessa vez modificada Uma das coisas que fez parte dos vazamentos recentes envolvendo o game Que trazia ali que a galera acertou É a questão da Era Venenosa ser uma criança Lembrando que eu fiz essa semana um vídeo falando sobre os vazamentos Bem como outro vídeo destacando que a pessoa que vazou Descontextualizou muita coisa e criou algumas mentiras Então você tem algumas verdades Ou você tem muitas coisas que estão descontextualizadas E outras coisas falsas E a gente vai saber só jogando o game O que é verdade, o que não é verdade O que está descontextualizado Mas no final das contas nós temos então a Era Venenosa aparecendo E algumas pessoas inclusive ficaram confusas Com a aparição dessa Era Venenosa Pô, mas por que essa Era Venenosa está aparecendo? O que aconteceu? Por que ela está criança? Isso muito porque tiveram alguns amigos que não jogaram Batman Arkham Knight Para quem não jogou E eu vou dar o spoiler aqui Você deveria ter jogado Em 2015 foi lançado seu jogo Está fazendo quase 10 anos e não jogou Pelo amor de Deus Mas o fato é que a Era Venenosa morre em Batman Arkham Knight E nesse novo jogo nós temos o fato Que a personagem acaba sendo clonada pelo Lex Luthor Só que ela aparece nessa forma de criança Ou seja, você vê uma exploração diferente com a Era Venenosa É praticamente uma personagem nova aqui Tanto é que ela não gosta de ser chamada de Era Venenosa É só Era Então vamos ver qual vai ser a contribuição da personagem Durante toda a trama Como ela vai ajudar o esquadrão suicida Tivemos um pouco mais de gameplay aparecendo ali Sei que é um momento um pouco mais tenso Porque a galera não tem gostado tanto do gameplay Mas vamos lá Fevereiro está chegando também Falta pouco para chegar o game em nossas mãos Será que nós vamos nos decepcionar? Será que nós vamos curtir? O futuro nos gerar Sempre lembrando que é bom você avaliar a obra Por aquilo que é lançado E não pelas perspectivas alheias Eu sei que é muito fácil participar do Efeito Manada Você trazer opinião através de outra opinião Mas às vezes é bom você conferir pelos seus próprios olhos Aí você consegue ter um jogamento muito mais apropriado Mas vai da sua consciência Ou da falta dela que seja E recentemente nós tivemos notícias envolvendo a série do Asilo Arkham Que vai se passar no DCU Um trabalho que primeiro foi elaborado para fazer parte do bate-verso do Matt Reeves Mas que posteriormente acabou sendo incorporado então Nas ideias do DCU do James Gripter Cephal Que inclusive vai ser produzido pelo próprio Matt Reeves O Matt Reeves vai ter uma participação no DCU Também comentei um vídeo próprio esta semana Mas nesse mesmo dia o David Ayer O diretor do primeiro filme do Esquadrão Suicida lá de 2016 Postou uma nova imagem do Coringa Bem como storyboards envolvendo o Asilo Arkham Porque lembrando No filme de 2016 nós temos lá vários momentos Com a Arlequina conversando com o Coringa dentro do Asilo Arkham Bem como tem toda a fuga do Coringa Todo momento de tortura com a Arlequina E você vê ali os storyboards mostrando como é a cena e assim por diante David Ayer colocando um pouquinho mais de detalhes ali Achei interessante ele ter postado no dia que falaram sobre o Asilo Arkham né Ou seja, não foi um mero acaso Mas ele está lá, David Ayer Batalhando para que um dia saia então sua versão do filme do Esquadrão Suicida Será que um dia ele vai conseguir? Será que de alguma maneira a DC Studios vai permitir? Ou a Warner Bros? Não sei como é que fica isso aí hein Quem tem que permitir e quem não tem que permitir? Eu acho que hoje em dia passa tudo pela DC Studios Mas é um filme produzido pela Warner Bros Pictures Então é muito confuso Mas de qualquer maneira o rapaz está insistindo lá hein O David Ayer quer porque quer lançar esse filme Desistir não é uma opção para ele E tudo bem Eu acho que é louvável também né Você não desistir daquilo que você quer Pode ser que o filme dele tenha várias diferenças importantes E não duvido disso Mas ao mesmo tempo eu ainda acho que o filme terá falhas Tendo em vista que o próprio David Ayer admitiu no passado Que ele não deveria ter colocado a magia como vilã do filme Sem o próprio Coringa Então tem esse detalhe importante Mas tudo bem né Vamos ver se um dia ele consegue lançar o seu filme E a gente pode julgar também Porque de novo nós temos que julgar a obra assistindo ela né E não vendo pequenas fotinhos nas redes sociais E temos outro ator aí que está interessado em ser o Batman do DCU Lá do Peter Safford e do James Gunn É o Alan Hitson Que é conhecido por participar da série do Chitãs Ele fez Smallville também Ele foi o Aquaman Ele tem participado das séries da Prime Video Então é um cara conhecido aí né Ele tem um físico bem grandão né Realmente parece um cara aí Que cairia bem o traje de Batman O ator chegou a falar Com todos os rumores de que eu deveria interpretar o Batman Como posso negar o Batman Eu adoraria interpretar o Batman A parte de atuação Talvez não seja um ator extremamente expressivo Ou coisa nesse sentido Mas pra quem gosta mais de um Brutamontes aí Pode ser uma opção válida né Eu acho que o foco sempre tem que ser na questão da atuação né Não é só o cara sei lá Ter um bom físico O cara saber lutar com esse sentido Se o cara é bombado e mestre nas artes marciais Mas a porta atuando Eu acho que não cai bem Pra um universo Ou pra um filme Do Batman Temos que pensar nesse detalhe também meus amigos Mas eu acredito que o Batman Ele vai seguir o padrão Dos outros atores que foram escolhidos pra esse papel Enquanto o Superman segue E sendo um cara desconhecido Pra ser o Kal-El Nós temos um ator que é muito conhecido pra viver O Batman O Batman vai na linha meio James Bond da vida Eu acho que mais hypado ainda Você pega um ator que tá fazendo sucesso naquele momento Que tem um pouco mais de carisma e assim por diante E não tanto um desconhecido Aí você pode falar Pô mas o Alan Hitson não é um desconhecido Ele fez série X, Y, Z Mas é que tá né Tá nas séries Não tá no cinema de Hollywood O único cara que foge um pouco dessa regra É o George Clooney Que na verdade ele fazia parte da série IR Na época que fazia muito sucesso Nos anos 90 E aí o Joe Schumacher chamou ele pra ser o Batman Ele não deu certo né Depois o George Clooney Foi alçado ao estrelato Hoje em dia ele é o cara que é né Mega famoso e assim por diante Mas na época que ele foi fazer o Batman Ele era mais participante de séries Eu acredito que eles vão manter a lógica do cara um pouco mais famoso A não ser que eles não tenham dinheiro pra fazer isso né Não tenham dinheiro pra chamar um cara que realmente tenha ali o cacife Pra ver o amor cego E escolhe qualquer um Mas é aquela coisa né Não podemos deixar que esse filme erre em qualquer momento Batman Brave and the Bold do DCU não pode errar Estou julgando essa impressão Não quero saber Não pode errar Você já tem uma competição duríssima Que é o Batman lá Do Matt Reeves Por isso eu acho que até que o Matt Reeves Sendo produtor do Brave and the Bold Poderia ajudar um pouquinho a baixar Essa responsabilidade do filme né Porque a gente coloca o Matt Reeves lá também Ajudando com esse filme Pra tentar afastar essa competição Mas eu acho que não dá pra errar em qualquer momento Não dá pra errar em qualquer detalhe Não dá pra errar com o ator que se escolhe pra ser esse Batman Então muita calma nessa hora Vamos que vamos Mas o que você acha? Deveriam colocar esse ator pra ser o Batman? Acho que não? Prefere outro? Traga no comentário aqui embaixo E antes de continuar Como sempre convido os amigos A fazerem parte do grupo de descontos Do canal lá no Telegram Onde todo dia eu divulgo um descontinho pra você Descontos da Amazon Loja da Panina Mundo do Infinito Sempre tem uma coisa importante por lá Na descrição desse vídeo Tem link pra você fazer parte Se você for fazer suas compras Então nessas lojas citadas Ou em qualquer outra loja de internet De qualquer tipo de produto Use um dos links que estão aparecendo na sua tela Que dessa maneira você me ajuda A manter esse projeto Batman ativo E muito obrigado Os links estão na descrição Lembrando Você não paga nada mais usando eles E vamos lá pro momento semanal Envolvendo colecionáveis E também o momento semanal Envolvendo McFarlane Toys Porque eles não param Nunca param E dessa vez a novidade Envolve animações do Batman Animações antigas Homem-Morcego Olha lá McFarlane Toys acabou anunciando então Os colecionáveis da animação de 77 Das novas aventuras do Batman A mais antiga Que era uma espécie de continuação De Batman 66 Nos colecionáveis revelados Nós temos o Batman O Robin A Batgirl O Charada Que vem na cor rosa Tal qual a abertura da animação Temos o Coringa Temos o Alfred Que vem junto O Batmirim Sim, o Batmirim Tinha uma participação fundamental Nessa animação Olha aí Inclusive eu conheci o personagem Através dessa animação Quem era esse bicho maluco Que ficava com o Batman e Robin Sim, era o Batmirim Inclusive nos Estados Unidos Esses bonecos já estão em pré-venda Já estão sendo vendidos em Amazon E assim por diante Enfim Se você quiser Dá pra dar importada aí Eu curti o Batman Eu peguei o Batman Essa animação inclusive Você acha na HBO Max Se não estou enganado Você consegue assisti-la É uma animação antiga Mais uma vez A Filmation A mesma lá do He-Man Então era uma coisa diferente Inclusive pra quem acompanhava Essa animação Eu acompanhava nas reprises Lá no final dos anos 80 Começo dos 90 Pra depois você acompanhar A Batman Animated Series Era um choque tremendo Era da água pro vinho O negócio Por isso que Batman Animated Series Foi realmente uma revolução Nos anos 90 Você via as coisas Com outros olhos Mas não que essa animação De 77 seja ruim Era outra proposta Mas de qualquer maneira Tá lá Então se você tem interesse Vá atrás Vai valer a pena E eu mencionei brevemente Que o George Clooney Falou sobre a atuação Como Batman Pois é né Vamos lembrar que ele voltou A viver o Homem-Morcego No filme do Flash No finalzinho Participando daquele final Piadoca lá Que tivemos No filme do Velocista Escalate E aí Ele fez uma entrevista Pro E.T. Online E perguntaram Pô Você voltaria a viver o Batman? E ele respondeu O seguinte Não acho que haja drogas Suficientes no mundo Para eu voltar novamente Se você levar em consideração Que Batman e Robin De 1997 Foi um fracasso Né Com o George Clooney Vendo o Homem-Morcego Aí ele volta Pro filme do Flash Que muitos pensavam Que seria um filme De grande sucesso Nossa Poderia bater o bilhão Um dos melhores filmes De super-heróis Coisa que foi vendida Pela Warner Tudo estava bonitinho Para se encaminhar Muito bem George Clooney Beleza Vamos viver o Batman novamente Aí o filme É um dos grandes fracassos De 2023 Com algumas pessoas Inclusive Como um dos piores filmes Desse ano Realmente É um aviso Do divino Do destino Que olha Não viva mais o Batman Não adianta Seu Homem-Morcego Não vai dar certo Para você Felizmente Deus está sendo muito bonzinho Falando Olha Errar uma vez Tudo bem Errar duas vezes É burrice Se você errar a terceira vez Olha Eu não vou ter mais misericórdia De você Nada contra o Batman Do George Clooney Mas realmente Não tem dado sorte Então acho que Talvez é melhor É melhor ficar Um pouco De fora Da parada Então não vejo Como errada As palavras Do ator Entendemos muito A dor dele Realmente Aquele final Do filme do Flash Ficou muito estranho Eu não curti tanto Mas enfim De qualquer maneira Já foi Já foi Já foi Vamos para frente Que para trás Não dá mais Por favor E falando sobre Outro filme do Batman Nós temos uma informação Envolvendo a volta Das filmagens Do filme do Batman Parte 2 Do Matt Reeves Sim porque A Production Weekly Destacou que The Batman Parte 2 Está programado Para começar Suas filmagens Em maio de 2024 Segundo o que O James Goff Falou recentemente Até então Não foi entregue O roteiro Desse segundo filme Então eles estão Esperando o Matt Reeves E o Matt Santollin Terminar o roteiro Para depois começar Então a pré-produção Da parada Podendo em maio Começar as filmagens E ao mesmo tempo A estreia pode ser Mantida para 5 De outubro De 2025 E até lá Teremos revelações Envolvendo vilões Outros personagens Coadjuvantes Que podem aparecer Do universo do morcego Estamos contando Com o melhor Envolvendo este filme Então ficamos Aguado aí Para que o roteiro Seja terminado E que tenhamos O começo das filmagens Vai demorar um pouquinho Maio Quase metade do ano que vem Mas tudo bem Vai dar tudo certo Confia Por favor E os quadrinhos Que vão chegar Essa semana Na América do Norte São os seguintes Detective Comics 1080 Com roteiro de Henry E desenhos de Mike Perkins E Jason Sean Alexander Titans Número 6 Com roteiro de Tom Taylor E desenhos de Travers Moore Harley Quinn Número 35 Com roteiro de Timmy Howard E desenhos de Sweeney Boo Batman The Brave and the Bold Número 8 Com roteiro de Gabriel Hardman Guilherme March John Higgins Kylo Starks E desenhos de Gabriel Hardman Guilherme March John Higgins E Fernando Passari Titans Beast Bro Número 3 Com roteiro de Tom Taylor E desenhos de Lucas Meyer The Penguin Número 5 Com roteiro de Tom King E desenhos de Rafael de la Torre Batman Saint Claus Silent Night Número 4 Com roteiro de Jeff Parker E desenhos de Steven Segovian New Gothic Número 6 Com roteiro de Jackson Lanzi Colin Kelly E desenhos de Max Dunbar Esse foi mais um Bate-giro de notícias da semana Me traga com seus comentários Aqui embaixo Aproveite de ver outros vídeos Do canal Com a nossa playlist Envolvendo vídeos De responder nos inscritos Onde toda semana Respondo perguntinhas Que vocês fizeram E como sempre Não esqueça de deixar o humor Seguindo aqui Para simbolizar que você ficou Até o final do vídeo Muito obrigado Curta, compartilhe Se inscreva no canal Se você é novo ou nova Marque o sininho Para se noticar nos vídeos E é isso Vou ficando por aqui E feliz Natal Como sempre no final do vídeo Nós temos os membros do canal A galerinha que mantém Este canalzinho aqui de pé Agradeço demais A colaboração de vocês Bem como a de você Que faz suas compras Através dos links Da Panini Amazon Magazine Luiza Submarino E assim por diante Meu muito obrigado Como sempre E se você está chegando agora E quiser ajudar o canal Os links estarão na descrição Aproveita que você está aí Meu amiguinho Dá uma olhadinha no vídeo Que está aparecendo agora É um vídeo que vale o seu clique Agradeço a sua companhia Até a próxima E fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho